Já quero dar as boas-vindas a Canaã Bike Shop, a mais nova loja credenciada da promoção que é o ano inteiro realizado pela Associação Comercial de Canaã dos Carajás. O endereço é Avenida dos Pioneiros, número 219. A sua loja da bike aqui em Canaã dos Carajás você encontra na Canaã Bike Shop. Vamos conferir! Estamos direto aqui da Canaã Bike Shop, mais uma loja parceira da campanha, com sorteio de mega prêmios, inclusive um carro zero quilômetro. E nós estamos aqui para ajudar a somar e mostrar para Canaã dos Carajás que temos a melhor loja de bicicleta da região, o melhor preço em acessórios, capacete, luva, óculos noturno, óculos de sol, tudo da linha esportiva para você ciclista. Se está precisando começar a pedalar, tem bicicleta de entrada, bicicleta básica, o melhor preço da cidade e as bicicletas profissionais também, que você quer melhorar de nível, já é um atleta e pretende evoluir. E procura Canaã Bike Shop, pesquisa primeiro e venha na Canaã Bike Shop e comprove que temos o melhor preço da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.